Muito bem, galera, de mais nada, vocês comentem aqui para quem vocês estão torcendo na Fazenda 2019. Comenta aqui, pensa bem, comenta, deixa o nome e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, de mais nada, já deixa o seu like, deixa o like, que é importante para o YouTube entender que o vídeo é legal. Se inscreve no canal também, porque aqui traremos as notícias mais quentes da Fazenda, como sempre fazemos aqui, todos os anos, relacionando aos reality shows. Ok, galera? Pessoal, olha só nesse compilador de notícias o que vamos trazer para vocês aqui agora. Temos vários assuntos da Fazenda e também Cleo Pires. Olha só o que separamos aqui para vocês, né? Já tivemos uma primeira eliminação na Fazenda. Vocês sabem quem é? Vocês vão entender já já essa história. Olha, a Fazenda mal começou e já temos polêmicas, né? Inclusive, coloquei um vídeo mais cedo sobre uma grande possibilidade de um participante ser expulso da Fazenda por conta de uma atitude que ele teve há um tempinho atrás e já tem um movimento para que ele seja expulso. Se vocês não viram esse vídeo, confere o vídeo anterior a esse, né? Na qual já teremos tudo isso. Também trazemos aqui, galera, a primeira punição que o pessoal lá tomou, né? Vocês vão saber por quê, quem fez, o que aconteceu, né? Além disso, temos aqui uma curiosidade, né? A Adrinha Camarô acabou não dormindo. Vocês vão saber por quê. E logo depois, no dia seguinte, ela acabou aí cochilando durante o dia aí, ao ouvir explicações, né? São essas as notícias da Fazenda. E também, Cleo Pires, galera, a Cleo Pires perdeu a linha e isso tudo foi revelado, né? Inclusive, ela falou sua pi, né? Eu não vou falar tudo aqui para vocês, mas foi isso mesmo que ela falou. É isso mesmo que vocês estão pensando, galera. Cleo Pires realmente saiu da linha. Então, vem com o rótulo que vamos detalhar tudo isso agora. Deixa eu ver o que eu vou fazer com vocês aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos separar aqui, né? Dentre essas notícias todas que eu trago para vocês, a primeira eliminação que aconteceu na Fazenda. Vocês estão se perguntando, como assim, Rod? Como assim? Eu vou explicar para vocês. A vencedora da primeira temporada do Power Cup, estamos falando da atriz e DJ Laura Keller, levou aí, né? Um balde de água na cabeça quando foi informada pela Rede Record que não estaria na nova temporada da Fazenda. Ela tinha recebido o convite da Record e estava ali prontinha, já estava com malas e tudo para ir para esse confinamento. Porém, ela acabou sendo desconvidada, sendo eliminada nesse fim de semana e acabou lamentando essa eliminação. Ela disse o seguinte, O universo é perfeito e sabe a hora exata das coisas. Não fiquem tristes, vocês foram incríveis e fiquei muito feliz por ver toda essa torcida por mim, mesmo durante anos. Disse ela em seu Twitter. Os seus seguidores acabaram entendendo essa mensagem e lamentando essa eliminação antes mesmo de entrar na Fazenda 11. Ela, todos nós sabemos que tem um gênio forte, né? E seria realmente uma boa pedida aí para o programa, né? Que, claro, a gente gosta de ver as tretas, né? Você vai fazer falta lá dentro. Rainha, eu já estava toda iludida. Te espero ano que vem, disse uma fã. Rodrigo Carelli, que é o diretor de núcleo dos Realtes da Record, né? Perdeu você, né? Comentou outro. Ok, galera? Então, tivemos aqui essa eliminação antes da hora e realmente é de se lamentar, né? Porque, com certeza, ela aí causaria bastante dentro da Fazenda. O que todos gostam é isso. Então, galera, nunca é de mais lembrar, né? Que ela e o seu marido, né? Venceram a primeira temporada do Power Cup, né? Jorge Souza. Os dois, inclusive, foram apelidados lá na época de casal kamikaze, né? Por conta da entrega às provas. Eles realmente se jogavam de todas as formas. Lá na época, ela brigou com Gretchen e Simoni, né? Que eram bem geniosas também. E vocês acham que ela fará falta? Comenta aqui. E agora, galera, vamos falar aqui da primeira punição que aconteceu durante esta madrugada, né? Quarta-feira, dia 18, enquanto a galera toda da equipe Lua estavam conversando na cozinha, né? Daí que aconteceu foi o seguinte. Um sinal de alerta foi dirigido a eles, né? E o pessoal ficou lá todo assustado, assim. Todo mundo se perguntando o que aconteceu. Eu nunca ouvi esse aí, disse a Ariana, se referindo ao sinal. Eu também não, respondeu o Diego Gross, que promete, hein? Ele promete muito aí nesse Red Show causar. Eu tô apostando nele, hein? É punição esse sinal, disse a Ariana logo em seguida. E todo mundo acabou concordando, né? Vai lembrar, galera, que a equipe som não estava na casa, né? Por conta de uma hora da produção, após eles terem perdido a prova especial de estreia. A Andrea, a Nóbrega, a Arícia Silva, Bifão, Drica Marinho, Guilherme Leão, Neto Rodrigues, Felipe e Vini estariam aí na baia por conta dessa punição. Pouco tempo depois da estreia, né? A direção acabou enviando um comunicado para que os piões da equipe Sol vestissem aquelas roupinhas, né? Não muito atraentes de dormir e deixassem a casa para irem à baia. Olha, a Andrea e a Arícia colocaram toalhas exatamente no balde e levaram para o local, o que é extremamente proibido. Por isso, né, a produção acabou informando que todos ficariam 12 horas sem academia por conta dessa punição. Galera, é o seguinte, realmente, 12 horas de academia é tranquilo, né? Tem uma queimada ali, pode esperar, beleza, mas é só o começo, né? Daqui a pouco vão começar a racionar as coisas e a coisa vai ficar complicada. Então, fiquem de olho aí, piões, para vocês não darem esse mole, né? E, galera, já já vamos falar aqui de Cleo Pires, que ela perdeu a linha. Nossa, mas perdeu a linha mesmo. Vamos falar rapidamente aqui de Drica Marinho. Duas curiosidades, né? Uma delas é que ela não conseguiu dormir. Exatamente. Ela que está na equipe Lua, né? Teve que dormir na baia com a galera toda. Porém, a peoa não quis se recolher, de forma nenhuma. Por volta de 4 horas da manhã, a dançarina comentou com Vini Vieira que não poderia descansar, porque estava apavorada, tensa, com o Lion, que é o cavalo da sede. Galera, olha que problema que ela vai ter lá na fazenda. E com isso tudo, olha só o que aconteceu. Já emendo a outra notícia. Ela acabou aí cochilando exatamente. Na manhã desta quarta-feira, hoje, portanto, ela acabou não resistindo e deu várias cochiladas durante as aulas da zootecnista Fernanda. E, em certo momento, não se conteve. E acabou aí sorrindo, vendo a Drica Marinho dormir. Coitada, né, galera? Realmente é tenso demais. Aí eu pergunto, né? Se você vai entrar na fazenda, você vai ter meio de cavalo. É complicado, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, Drica, tenta se acostumar, né? E agora, fechando aqui, né? Essa foi a parte da fazenda, galera. Vamos falar aqui de Cleo Pires. E olha só o que foi revelado. Vem com o Rod, você vai saber tudo agora. O ator João Vicente de Castro foi um dos mais do que especiais convidados do programa Que História É Essa, Porchat? Comandado por, obviamente, Fábio Porchat no canal GNT, né? E ele acabou revelando algo bastante curioso sobre a Cleo Pires na época e estavam juntos, né? De acordo com ele, Cleo teve um ataque de ciúmes excessivo após uma mulher dar em cima dele, né? E ela foi realmente bastante ousada. Nesse momento, o ator contou que precisou ir ao hospital lá na época para poder tratar de um corte em uma das mãos. E foi aí que dentro do hospital, a parisense acabou tentando seduzi-lo, né? E, claro, foi impedida por Cleo Pires, que é filha de Gloria Pires, né? E ela acabou aí chamando ela de Pi... Vocês vão saber por quê. João disse que no hospital tinha um grupo de mulheres extremamente belas. Ele até falou que parecia que elas tinham saído de um filme, né? Uma delas tinha um cabelão bonito e um casacão. Ela parou na minha frente e só fez assim, disse o ex de Cleo Pires, né? Ele, se referindo aqui, estava simulando olhares e sorrisos, né? Para poder seduzir. Sei que ela, a francesa, né? Que ele falou, levantou para ir ao banheiro, parou bem perto de mim e piscou, sorrindo. Quando ela fez isso, a Cleo acabou vindo com tudo e gritando. Sua Pi, né? A Fábio Costar, então, questionou, né? Se Cleo Pires chegou a bater nela, né? O João acabou dizendo que o seguinte... Ela deu apenas um empurrão nela. Eu só sei que quando eu segurei ela no ar, porque ela veio como um gato guerreiro. Vai lembrar que o João Vicente e o Cleo Pires tiveram um relacionamento entre 2010 e 2012, né? Eles, inclusive, foram casados. É, pessoal, notícias quentes aqui que eu trago para vocês aqui da Fazenda. Dei um resumo de tudo que está acontecendo, né, galera? Tudo mesmo. E também de quebra, notícias dos famosos. Tudo isso em um vídeo só, somente aqui no canal. Hot Notícias e você já comenta aí o que vocês acham da Fazenda, hein? O que vocês esperam, vai?